Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a nova cadeirinha das crianças. Eu sempre gosto de vir aqui compartilhar dicas, porque eu sou uma mãe de primeira viagem, então às vezes eu fico perdida o que comprar, o que fazer, ainda mais quando se trata dos nossos filhos, segurança é essencial. E eu sempre gosto de compartilhar com vocês as minhas experiências, o que eu acho, as descobertas e o que eu gosto. Então dessa vez eu vim dar uma super dica e falar um pouquinho sobre a cadeirinha das crianças, a nova cadeirinha, que muitas pessoas vivem me perguntando no Instagram, Gleda, dicas, grava um vídeo falando sobre isso. A cadeirinha que eu peguei pras crianças é da marca Kiko e é o modelo Oasis 2-3. Uma coisa que eu achei incrível nessa cadeirinha é que essa é uma cadeirinha que cresce junto com a criança. Logo, logo vocês vão saber o porquê que essa cadeirinha cresce junto com a criança. Pra mim, tem quatro coisas que eu acho essenciais na hora da escolha da cadeirinha. Em primeiro lugar é a segurança, é primordial. Em segundo lugar é o conforto, porque além das nossas crianças elas ficarem seguras, elas têm que estar confortáveis, sabe? Afinal, elas vão passar um bom tempo na cadeirinha, seja numa viagem, seja numa cidade ao lado, ou indo no shopping, em qualquer lugar tem que ser confortável. Terceiro lugar, durabilidade, né? Queremos uma cadeirinha que dure bastante. E quarto lugar, instalação simples. Porque às vezes a gente precisa tirar a cadeirinha do carro, às vezes pra lavar o carro, pra lavar a cadeirinha. E tem cadeirinha que pra tirar é um parto pra tirar e é um parto pra colocar. Então pra mim é muito importante que a instalação seja simples também, a gente agradece. E levando em conta essas quatro coisas importantes que eu acho, eu cheguei até essa cadeirinha. Bom, em primeiro lugar eu falei segurança, né? Que eu acho que é o item principal de todos, quando a gente quer a cadeirinha. Essa cadeirinha, ela é super segura, ela é de três pontos. Mas o que é três pontos? Pra quem não sabe, dois pontos é aquele cinto que vem de um lado pro outro. Então pega aqui e prende aqui. Três pontos é aquele cinto que passa assim. Então um ponto aqui, um ponto aqui e fecha aqui. Essa cadeirinha, o cinto passa aqui. Então é uma cadeirinha de três pontos, o que deixa a criança super segura. Na área da cabeça e dos ombros, eles possuem proteções laterais, o que acaba protegendo a criança caso aconteça uma colisão, algum impacto. Então a criança tá super protegida. Então a gente já vê que segurança, ok. A segunda coisa que eu falei, que eu também acho muito importante, é o conforto. Porque queremos nossos filhos seguros, mas também confortáveis. Aqui nessa cadeira tem esse botão do meio, que é só apertar e faz a cadeira reclinar. Essa cadeira possui quatro posições de recline, pra criança se sentir mais confortável. Então vemos também que no quesito conforto está aprovado. Gente, agora eu vou falar pra vocês sobre a terceira coisa que eu acho importante, que é a durabilidade. Afinal, quando a gente compra uma cadeira pros nossos filhos, a gente quer que dure, que não seja descartável, que dure uns bons longos anos, não é verdade? Essa cadeira é pra crianças de 15 a 36 quilos. Dos três anos de idade aos 12 anos aproximadamente. Então vamos pensar, dos três anos aos 12 anos, tem bons longos anos. Então a gente vê que ela dura bastante, que é isso que a gente quer. A gente quer comprar uma coisa boa, confortável, que é segura, mas que também dure bastante. Que a gente não fique preocupado daqui um, dois anos. Ai meu Deus, tem que escolher outra cadeirinha porque não dá mais. Então essa aqui a gente compra e esquece. Só com 12 anos a gente vai trocar de novo. E essa cadeira, ela tem a função de durar até os 12 anos aproximadamente, que é de 3 quilos a 36 quilos, graças à regulação que ela tem. Lembra que eu falei no começo do vídeo pra vocês que essa é uma cadeira que cresce junto com a criança? Então, é por conta disso, porque ela tem essa regulagem que faz a cadeira crescer junto com a criança. Então a criança vai crescendo, você vai ajustando aqui a altura e a largura também. Nessa parte aqui de cima, é onde a gente vai ajustando a largura da cadeira. E aqui na parte de trás, é onde a gente vai ajustando a altura da criança. Então vocês podem ver que a criança vai crescendo e a cadeira também. E a quarta coisa que eu falei pra vocês que eu acho importante também, é ter uma instalação fácil. Porque como eu havia falado, tem cadeirinha que é um parto pra tirar e um parto pra colocar. Então eu prezo também que uma coisa seja boa, confortável, que dure bastante. Mas que não seja um bicho de sete cabeças. Porque a gente na correria do dia a dia, às vezes a gente precisa, sei lá, colocar a cadeirinha em outro carro. Ou lavar o carro, ou lavar a cadeirinha, então até desanima quando a cadeirinha dá muito trabalho pra colocar e muito trabalho pra tirar. Então uma coisa que eu gostei bastante dessa cadeirinha é porque ela é super simples de tirar e de colocar. Em um segundo a gente faz isso, além de toda a segurança, claro. E eu vou mostrar pra vocês como é simples de colocar essa cadeirinha no carro. É como se fosse uma cadeira, né? E a gente vai precisar de uma ideia. Aham. Ou só por trás. Bem mais simples, né? Bem mais simples. Bem mais simples, né? Mas já estou ficando assim tão bem mesmo. É. Só puxar o cinto e prender. Oi? Só. Isso é até estranho, né? Só isso. Então como vocês viram, o Ricardo puxou essa travinha aqui, ó. Puxou o cinto por ali. Ó, passou por aqui e prendeu ali. Se quiser tirar a cadeira pra lavar, ela também é muito fácil pra tirar essa capa. Então é só desprender ali. Puxar aquela trave de trás. E tá pronto. Ele é confortável, né? Aham. Ela é bem fofinha. E essa cadeirinha também vem com porta-copo. Então não tem perigo de derramar ou de deixar jogado o copo pra lá e pra cá. Não. A criança tá bebendo alguma coisa? Coloca aqui no porta-copo. Fica mais organizado. Gente, então essa é a nova cadeirinha das crianças. Eu estou super feliz. Eu estou muito segura na minha escolha. Porque eu sei que eu podia escolher certa. Porque essa cadeira, ela sofre todas as necessidades. E ela tem as quatro coisas que eu acho super importante numa cadeira. E sem contar que agora as crianças vão usar essa cadeira. E eu não vou me preocupar em trocar por um bom tempo. Então assim, é uma cadeira, ó, que vai durar muito. E é isso, meus amores, do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando quem já conhece essa cadeirinha, quem já ouviu falar. Vamos trocar experiências. Eu sempre gosto de vir compartilhar com vocês coisas novas, coisas boas. Porque é o que eu sempre falo. Quando a dica é boa, a gente compartilha com as amigas. Ainda mais mamãe de primeira viagem, que eu sei que a gente fica meio perdido. A gente, na hora de comprar bebê conforto, cadeira, cadeirinha de carro, a gente fica... Meu Deus, o que a gente vai escolher? Porque a gente não sabe. A gente é mãe de primeira viagem. Eu espero que esse vídeo ajude muitas mamães por aí. Se você ainda não é mamãe, não tem problema. Compartilha esse vídeo para que mais mamães possam ver e possam ser ajudadas. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal que ainda não for inscrito. Me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!